Salve, salve meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo é isso aí que tá escrito mesmo. Parece que a atualização foi liberada pra todo mundo, a última atualização do World Soccer Champs. Primeiro que, como assim parece? Parece por quê? Ó, eu sou o Beta Tester, então eu tive acesso à atualização no dia 29, tá? Infelizmente, hoje é dia 2, então eu recebi antecipadamente a atualização desse jogo. Porém, alguns inscritos comentaram aqui na sessão de comentários que o liberou pra eles e eles não são Beta. E aqui eu vou deixar um agradecimento especial ao Saquinho e a Fabiana Cristina, esses dois aí que comentaram. E são inscritos que aparecem em live direto, então são confiáveis, principalmente o Saquinho. E eles disseram que apareceu pra eles agora. Infelizmente, aqui eu não vou saber porque eu sou Beta. E também, infelizmente, a Monkey, que é desenvolvedora do jogo, não está mais avisando quando libera pra todo mundo. Antigamente eles avisavam, tá? Então, ó, não avisou nem no Instagram e nem no Discord oficial. Tô aqui nos dois abertos. Infelizmente, não avisou que se liberou pra todo mundo. Mas a gente tem uma rede de informantes de 24 mil inscritos, portanto eu confio neles. E sim, eu acredito que a atualização foi liberada pra todo mundo. Aliás, todo mundo em aspas, entre aspas, por quê? Porque é normal quando um jogo é lançado ou atualizado, essa atualização vai chegando aos poucos pras pessoas. Vai chegando aos poucos pra todo mundo. Então, assim, se não liberou pra você, muito provavelmente em até 24 horas vai liberar direitinho na Play Store ou na Apple Store, né? Pra vocês, caso vocês sejam iPhone. Eu quero que você, já que a gente é uma rede aí de pessoas que se ajuda, comentem aqui se liberou pra você. E, caso não tenha liberado, quando liberar, volta aqui no vídeo e fala, ó, liberou em tal dia. Porque dessa maneira a gente se ajuda. Já que, infelizmente, já ficou claro que eles não vão avisar quando libera pra todo mundo. E essa atualização específica, molecada, eles nem avisaram em nenhum momento qual seria a atualização. Aliás, eles avisaram no Discord no dia 30, tá? Então, assim, eu avisei pra vocês no dia 29, eu acho. Aliás, no dia 30 de manhã eu avisei e eles só avisaram no dia 30 de tarde. Ou seja, vocês ficaram sabendo até antes aqui pelo canal. Então, assim, se inscreva aí caso você queira saber as novidades assim que saem. E caso você não saiba o que teve nessa atualização, eu vou deixar dois vídeos aqui que eu abordei o assunto. É só ir lá no card final e clicar agora que vai aparecer e escolher qualquer um dos dois vídeos porque é sobre essa atualização especificamente, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e comenta aí, tá? Tamo junto. Valeu. Falou.